Gael, Sérgio Guizé e Clara, Bianca Bim, em O Outro Lado do Paraíso, Foto, Globo, Raquel Cunha. Como já informado, Bianca Bim e Sérgio Guizé não se desgrudam mais, eles, inclusive, ficaram de fora da comemoração do encerramento de O Outro Lado do Paraíso com o elenco da novela, na última sexta-feira, 11. Saiba mais da doença de Isis Valverde que pode afetar o filho que ela espera. O motivo, segundo o jornal Extra, os dois, sem assumir oficialmente o namoro, foram passar um tempo em Angatuba, no interior de São Paulo, em um sítio comprado pelo intérprete do personagem Gael. Agora, para a surpresa dos fãs, eles foram fotografados enquanto faziam compras em uma loja de artigos para bebês e gestantes em Santo André, simpáticos, os atores até posaram com as funcionárias da loja, Bianca Bim e Guizé com funcionárias da loja de artigos para bebê foto, reprodução, Instagram mais calma, segundo uma das atendentes, Bianca e Guizé compraram itens para um bebê recém-nascido. O cantor batizou recentemente um afilhado, Sérgio Guizé completa, 38 anos, e faz festão Sérgio Guizé e Bianca Bim. Foto, reprodução, o ator Sérgio Guizé comemorou. Nesta terça-feira, 15 de maio, seu aniversário de 38 anos em grande estilo, Sérgio Guizé já havia recebido outras duas festinhas no Rio de Janeiro ao lado de amigos, fez uma comemoração no interior de São Paulo, em Dayatuba, e recebeu familiares e amigos mais próximos. Primeira, foto da volta de Sabrina Sato aos trabalhos na Record é divulgada, confira a lendá. Família do ator, Bianca Bim, namorada dele, também esteve na comemoração e os bombinhos fizeram vários registros da festa, além de Bianca, a atriz Juliana Caldas que interpretou Estela na novela de Valsir Carrasco, também esteve presente, Sérgio Guizé, sua família, Amigos e Bianca Bim. Foto, divulgação, Kwon Raymond se recusa a fazer teste do bafômetro e gera polêmica Siga o TVF, aciona o Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui.